Olá, salve, salve! Está entrando no ar a edição desta quarta-feira, dia 17 de abril, do Estação Cultura. Estamos ao vivo pelo sinal digital da TVA e simultaneamente pelo nosso site. No programa de hoje, vamos conversar com o professor, jornalista, escritor e presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Rolfel, sobre o prêmio Camões deste ano. Também no Estação Cultura, desta quarta-feira, a exposição do artista visual Kenji Fukuda, que pode ser visitada na Bublitz Galeria de Arte. E vamos saber qual a sugestão de filme da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala. E vamos iniciar falando sobre literatura. O prêmio Camões, que é um dos mais importantes da literatura em língua portuguesa. Bom, pois a edição deste ano tem um gaúcho no júri que vai indicar o vencedor de 2019. Antônio Rolfel terá essa missão, junto com representantes de Portugal e de países africanos, onde o idioma é o português. E é com ele que eu converso agora. Seja bem-vindo mais uma vez à Estação Cultura. Obrigado. Parabéns para essa missão grande e super interessante, né, Rolf? Pois é, sabe que eu fiquei surpreso há duas semanas atrás, a diretora da Biblioteca Nacional me telefonou do Rio. Eu estava lá no teatro, inclusive, resolvendo algumas coisas, e aí bateu o telefone, e falou, ah, aqui é da Biblioteca Nacional. Fiquei curioso, eu disse, não, quero fazer um convite em nome do ministro, fazer sua indicação para compor o júri, junto com o poeta Antônio Cis. Eu disse, bom, vocês apostaram nos Antônios nesse ano, né? E, então, somos dois brasileiros, dois portugueses, que eu ainda não sei quem são, deve estar sendo decidido lá por quem indica, imagine eu que seja a Academia Portuguesa de Literatura, e dois autores africanos. E eu fiquei muito contente. Em primeiro lugar, porque, obviamente, é uma honra participar desse júri. Em segundo lugar, porque eu tenho uma boa relação com a literatura portuguesa, quer dizer, frequento essa literatura, até porque trabalho com a história do jornalismo luso-brasileiro, e conheço bastante bem também a literatura africana de expressão portuguesa, notadamente Cabo Verde, Moçambique e Angola. Então, para mim, vai ser uma boa oportunidade agora, de uma certa maneira, atualizar esse conhecimento a partir de, obviamente, autores mais contemporâneos, né? Pois é, e a gente estava falando justamente em off, que essa seria a cereja do bolo, para Deus assim dizer, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, porque, veja, o prêmio, ele é circular. Quer dizer, no ano passado, a reunião ocorreu em Portugal, né? E a premiação foi entregue no Cabo Verde. Esse ano, a reunião é aqui no Brasil, agora é final de maio, e a entrega do prêmio será em Portugal. E na entrega do prêmio, há sempre uma espécie de seminário, do encontro, quer dizer, são convidados não só os membros do júri, quanto alguns outros escritores, para além do próprio escritor premiado. Então, isso é bacana, porque a gente vai ter oportunidade de conhecer ao vivo. Quer dizer, eu diria que eu estou razoavelmente bem informado sobre a produção do Cabo Verde e de Angola, de Moçambique, literatura, até porque alguns autores estão, inclusive, vindo muito aqui ao Brasil, como o Miyakoto, por exemplo, dentre outros, né? E há dois anos atrás eu estive no Cabo Verde, num congresso de comunicação, e aproveitei, inclusive, para conhecer algumas pessoas, comprar algumas obras, atualizar um pouco. Mas uma coisa você lê, outra coisa, você conhece as pessoas ao vivo, né? Então, vai ser muito bacana essa possibilidade. O Miyakoto, que já foi um dos premiados dentro do histórico do prêmio, né? Eu estou curioso, porque, desculpa te interromper, eu estou curioso porque em Portugal, por exemplo, uma das pessoas que eu acho que hoje em dia são mais importantes é o José Luiz Peixoto, que tem vindo muito também aqui ao Brasil. Não sei nem se ele é parte dessas indicações, a partir das quais nós vamos discutir agora, no final de maio, mas eu ficaria muito contente, se tiver essa oportunidade, por exemplo, da gente poder discutir um pouco mais a obra do José Luiz Peixoto, né? Bom, falando justamente sobre esses indicados, ou dos possíveis indicados, são pessoas, são escritores que não só colaboram para a divulgação da língua portuguesa, mas também que incrementam essa literatura da língua portuguesa, né? É, e eu diria que fazem esse intercâmbio que é importante, né? Porque houve um momento, você veja, que a gente não tinha praticamente, aqui no Brasil, a gente não conhecia praticamente os escritores africanos de expressão portuguesa. Hoje em dia tem, inclusive, uma editora especializada em publicar essa literatura africana de expressão portuguesa no Rio de Janeiro. Então, eu não preciso mais também correr atrás do livro, por exemplo, no meu caso, eu tinha mais felicidade de quando chegasse em Lisboa, ir nas livrarias e procurar esses livros. Hoje, nós temos a oportunidade de ter uma editora que está aqui no Brasil e que está especializada com literatura africana. Salvo, fora, aqueles escritores como o Mia Couto, o Luandino Vieira, a Pepe Tela, que já tem edições, a Alfaguara, a Companhia das Letras, que já são editoras que divulgam esses autores. E falando das narrativas em língua portuguesa, há quem aponte esses escritores como sendo os que estão arejando a língua. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi alguns dois ou três artigos no ano passado a respeito da relação entre o nascimento da imprensa nessas antigas colônias, no século XIX, final do século XIX, e o nascimento da literatura. E isso é fantástico, eles nascem simultaneamente. Ou seja, a literatura desses países nasce dentro das páginas dos jornais que estão nascendo. Aí, a partir de 1840, 1842, no caso de Angola, 1854, no caso de Moçambique, 1842 também, no caso do Cabo Verde. Cabo Verde, por exemplo, toda a literatura caboverdense foi desenvolvida nas páginas de jornais até 1930, mais ou menos. Porque eles não tinham uma editora. Você tinha que mandar imprimir o livro em Portugal. Depois voltava para Brasílias. Angola já tinha editoras, Moçambique também. Eu diria que hoje a infraestrutura de Moçambique é bem melhor do que a de Angola. Mas, de toda maneira, é fantástico você pensar que esta literatura, como foi um pouco a literatura do Brasil no século XIX com o romantismo, que criou a nacionalidade brasileira, estas literaturas criaram as nacionalidades angolana, moçambicana, caboverdense. E não é casual que um dos grandes poetas do Cabo Verde, como a Milker Cabral, tenha sido um líder da guerrilha para a independência do Cabo Verde. E que, em outros países de África, como, por exemplo, Osmén Sanberni, que é um grande cineasta do Senegal, agora já falecido, mas cujo cinema eu conheci muito bem quando eu morei no Canadá, ele era um dos caras que fazia parte dessa revolução. Em Moçambique, o Everdosa, por exemplo, é um dos escritores que começa a obra em jornal, passa para o livro e, inclusive, vai ser preso durante o tempo ainda do Salazar por ser uma daquelas pessoas que tinha as ideias subversivas, querendo a independência do Moçambique. Então, há uma ligação muito forte entre essa formação da nacionalidade desses países, só que mais deslocar no tempo. Se nós tivemos esse processo no século XIX, esse velho processo que se iniciou no século XIX, mas, de fato, ganhou um incremento maior na primeira metade do século XX, até redundar nas independências dos anos 70. Bom, e só reforça o quanto a cultura, num modo amplo de se tratar, de se falar da palavra cultura, é importante para a identidade e para a formação de um povo. Sem dúvida. Eu me lembro que, por exemplo, há uns anos atrás, eu estava no prêmio Casa das Américas, em Havana, em Cuba, e estava lá no júri o José Luandino Vieira, de Angola. O José Luandino passou 20 anos de cadeia em Portugal, porque as obras dele pregavam exatamente a identidade angolana e o sistema do Salazar não podia admitir isso. Terminado o sistema, libertado, quer dizer, o Luandino continuou escrevendo e é um autor de referência para Angola, um autor que fala exatamente dessas lutas, dessa identidade. E hoje você tem escritores que trazem a cultura nativa de África, trazem aquelas contribuições da cultura original dos africanos, não é mais a cultura branca. É uma cultura já miscigenada, mas com forte traço africano, efetivamente. É a cultura do Sul. Bom, foi um parabéns mais uma vez. Obrigado pela tua presença. Uma tarefa. A árdua mais gratificante, com certeza. A gente conversa na volta aí, certo? Com todo prazer. Até a próxima. O Ventre do Samba é um espetáculo que destaca o protagonismo feminino nesse gênero musical. O show, que é um projeto da Associação dos Sambistas e Compositores Gaúchos, acontece amanhã no Teatro Bruno Kiefer e faz uma homenagem a três compositoras. E o Estação Cultura de hoje recebe uma delas, a Guaíra Soares, que está acompanhada pelo André Gonçalves ao violão. A gente escuta música agora e no segundo bloco a gente conversa, por favor, música com vocês. Vou deitar no braço do meu negro E não vou pedir arrego Quero mais evadear Vou brincar na madrugada dentro Só quando amanhecer Meus olhinhos vão fechar Quem ama é correspondido Não tem pecado É só satisfação Dois corpos quando estão unidos Até a alma é amortenjei Mas eu já avisei Que hoje não tô pra brinquedo Quero mais é confusão Eu vou te mostrar direito Tudo, tudo que aprendi Nesses anos de paixão Larará Quem ama é correspondido Não tem pecado Não tem pecado É só satisfação Dois corpos quando estão unidos Até a alma é amor Tem jeito não Vou deitar no braço do meu negro E não vou pedir arrego Quero mais evadear Vou brincar na madrugada dentro Só quando amanhecer Meus olhinhos vão fechar Mas eu já avisei Que hoje não tô pra brinquedo Quero mais é confusão Eu vou te mostrar direito Tudo, tudo que aprendi Nesses anos de paixão Larará Quem ama é correspondido Não tem pecado É só satisfação Dois corpos quando estão unidos Até a alma é amor Quem ama é correspondido Não tem pecado É só satisfação Dois corpos quando estão unidos Até a alma é amor Tem jeito Até a alma é amor Tem jeito não Até a alma é amor Tem jeito não Muito bem, daqui a pouco eu converso com a Guaira Soares E também com a Delma Gonçalves sobre o espetáculo de amanhã Agora a gente conversa sobre cinema Com a jornalista e crítica Jaqueline Chala Nossa colega da FM Cultura 107.7 E qual é o filme de hoje, Jaqueline? Tudo bem, Damiencio? Hoje é O Mal Exemplo de Cameron Post É um filme que ganhou o Festival de Sendance em 2018 Curiosamente, em 25 anos Foi a primeira vez que o filme teve muita dificuldade de distribuição Depois de ganhar o Festival de Sendance E esse filme também teve que cavar locais para ser exibido O que inclusive aqui no estado é muito curioso Porque o filme está estreando em Caxias do Sul e ainda não em Porto Alegre Eu acredito que nas próximas semanas ele deva chegar também aqui na cidade Mas é um filme que é de uma realizadora chamada Desiree Akavan Ela tem se dedicado aos temas LGBT desde o começo da sua carreira Já fez dois outros títulos, ela é também atriz E o filme se passa em 1993, como a gente pode ver ali no trailer É protagonizado pela Chloé Grace Moritz Aquela menina do Deixa Ela Entrar e de vários outros filmes Como a nova versão do Carrie, o Kikess também E ela faz o papel de uma adolescente Que segue todos os padrões Até o momento em que ela é flagrada no baile de formatura da turma Aos beijos com outra colega Que é a sua grande paixão A partir daí ela é enviada para um centro de reabilitação Para homossexuais da comunidade evangélica Porque ela é órfão de pais Os pais morreram num acidente E ela é criada por uma tia E essa tia é extremamente evangélica A partir do momento em que ela é internada Então, ela é submetida a uma série de procedimentos Que seriam essa terapia para curar homossexuais Isso em 1993 Que a gente vê que é um tema bastante atual, né? Essa coisa da cura gay E o que o filme mostra é justamente como ela consegue catalisar As várias personalidades que estão lá E que nitidamente são desconstruídas Ou pelo menos há uma tentativa de desconstrução Da identidade dessas pessoas, desses jovens Em um momento bastante crítico da vida deles Em que eles estão formando valores Formando personalidades E já tem desejos e aspirações Mas ao mesmo tempo eles sofrem essa terapia sistêmica De dizer que homossexualidade não existe Que isso é apenas o pecado E que o pecado deve ser extirpado deles Há um determinado momento do filme Inclusive em que ela acontece um incidente Dentro dessa instituição E ela se pergunta Porque ela está sendo inquirida Sobre possíveis abusos E ela se pergunta Mas não é um abuso Você dizer que uma pessoa não serve para nada Ou você dizer que aquela pessoa não presta Por conta dos desejos que ela tem Por conta da sua identidade Então o que o filme deixa no ar é isso E é um filme como a gente vê Muito atual pelo seu tema Eu acredito que esse filme Deva entrar em cartaz em seguida Em Porto Alegre, assim, eu espero Mais sobre cinema no sábado, né? Exato Na trilha da tela E essa semana Um filme relativo até ao momento que a gente está vivendo Que é a Páscoa, né? É um dos filmes mais polêmicos do Martin Scorsese A Última Tentação de Cristo Um filme lá de 1988 Que ganhou a música do Peter Gabriel Inclusive o Peter Gabriel ganhou um Grammy Por esse trabalho Depois, anos depois, lá em 1990 Bom, na trilha da tela Sábado a partir das 6 horas da tarde Na FM Cultura 107.7 E na semana que vem Jaque Chala De novo aqui no Estação Cultura Para falar um pouquinho mais sobre cinema Certo, Jaque? Certo Obrigadão Bom, antes do intervalo Duas informações estão abertas As inscrições para a oficina Ator vs. Monólogo Mais informações Pelo e-mail Joana Realizo Producoins Producoins, né? Arroba gmail.com E a partir de amanhã A Sala Eduardo Hirtes Que passou por reformas Volta a exibir filmes Estão previstas as estreias De Happy Hour Aica E Decisão Aniquilação A Sala Eduardo Hirtes Fica na Casa de Cultura Mário Quintana E agora sim Estação Cultura Faz um pequeno intervalo E volta rapidinho Vem ouvir Meu samba Que vem da periferia Vem ouvir Os acordes De sua fidalguia Vem ouvir Ele tem essência Traz a vibrar A vibrar A harmonia Meu samba É sagaz É luz na memória Ele traz O perfil De sua história Meu samba Meu samba Tem as matizes Que exprime a negritude Em suas origens Meu samba Tem as matizes Que exprime a negritude Em suas origens Vem ouvir Meu samba Que vem da periferia Que vem da periferia Vem ouvir Os acordes De sua fidalguia Ele tem Que vem da periferia Que vem da periferia Que vem da periferia Que vem da periferia Vem ouvir Seu ritmo quente Que contagia Vem ver A sonoridade genuína Dos sambas ancestrais Traz A vibrar A harmonia Meu samba Sagaz É luz Na memória Ele traz O perfil De sua história Meu samba Tem as matizes Que exprime a negritude Em suas origens Meu samba Tem as matizes Que exprime a negritude Em suas origens Vem ouvir Vem ouvir E essa é a música da Guaíra Soares e do André Gonçalves Daqui a pouco eu converso com eles sobre o projeto O Ventre do Samba Bom, agora a gente fala sobre delicadeza harmonia e equilíbrio são palavras que podem ser associadas à obra de Kim Ji Fukuda até sábado A Bublitz Galeria de Arte expõe trabalhos do artista As formas e as cores imprimem um estilo bem próprio Essas são obras de Kim Ji Fukuda O artista brasileiro é representante da escola abstracionista Em seu trabalho procura trazer os sentidos de equilíbrio harmonia e sensibilidade Características que remetem às suas origens Seu pai também artista plástico veio do Japão morar no Brasil Os orientais tem uma convergência com o abstracionismo porque eles são minimalistas o oriental quando escreve ele dá um toque são mínimos os toques é tudo muito sucinto eles são bons nisso eles se adaptam eles usam eles conseguem se adaptar bem e trabalhar com o abstracionismo de uma maneira bem fácil eu diria fácil mas eles tem essa eles conseguem absorver bem essa ideia da abstração por isso os orientais são fortes no abstracionismo também Na exposição que está em cartaz na Galeria Bublitz o artista apresenta duas esculturas de parede confeccionadas em bronze trazem dimensão aos mesmos traços e cores das pinturas que são marcas da obra de Fukuda No caso do Fukuda nós podemos destacar com cores fortes que é uma característica da arte brasileira o artista brasileiro ele aplica muita cor ele usa muita cor isso é uma característica do brasileiro os artistas brasileiros são bons coloristas o Brasil é um país muito claro com muita cor com muito brilho que seja uma influência e uma característica do Brasil essa de ter cor é isso que a gente vê aqui abstração com cor Delma Gonçalves Renata Pires e Guaíra Soares são as compositoras homenageadas no espetáculo O Ventre do Samba também participam do show as cantoras Ana Cleia Aide Guedes Joice Mara Ival Gonçalves e a Guaíra Soares e a Delma Gonçalves poetisa e compositora estão aqui com a gente acompanhadas pelo André Gonçalves que é diretor musical do espetáculo O Ventre do Samba então a ideia é mostrar onde parte desse samba gaúcho nasce compositoras novas e de gerações diferentes né sejam bem-vindos ao Estação Cultura É bom saber que o gaúcho tem tem muito muito samba e eu tô aqui nessa comecei em 71 compondo músicas com Bedeu e agora eu tô junto com a rapaziada aqui do Associação dos Sambistas Compositores Gaúchos então acho que é importante mostrar a qualidade de cantoras e intérpretes e compositoras principalmente que vão dar sequência nesse samba gaúcho A gente pensar que a gente pensa às vezes ah um samba gaúcho às vezes tem essa dificuldade de pensar no samba gaúcho e aí esse recorte já é um recorte que tem bastante homens dominando esse campinho aí tu fala um recorte menor ainda que é o recorte feminino né Guilherme Sim eu falo que é sempre que é algo cultural que enquanto o cara tá fazendo samba na esquina a guria tá dentro de casa ajudando a cuidar da irmã do irmão limpando a casa então por isso que tem muito pouca mulher tocando instrumento tanto de percussão quanto de corda também que é uma coisa cultural mesmo tem mas muito pouco Bom então essa é uma das oportunidades de conferir não só quem tá compondo o que quais são as temáticas que vem nesses sambas aí e como vai funcionar vai ser lá na casa no teatro Bruno Kiefer na casa de cultura Mário Quintana uma banda acompanhando essas meninas e essas músicas dessas compositoras isso? Sim Guaira Soares Ana Cléa Renata Pires Joyce Mara Ed Guedes Val Gonçalves e Célia Sorriso Bom a Renata também é uma compositora da Nova Safra também né importante lembrar que se continua produzindo essa produção continua sendo feita aqui no estado bastante né Isso eu e a Renata e a Adelma somos as homenageadas sendo que eu e a Renata nós compomos e também cantamos também que a gente consegue defender nossa obra mostrar o que é feito e lá e defender o seu samba então o ventre do samba amanhã a partir das oito horas no Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mário Quintana feito o convite e pra gente encerrar a Estação Cultura de hoje a gente encerra com um pouquinho mais de samba desse samba produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul e também produzido principalmente por mulheres por favor Guaira e Daniela e Andréa Gonçalves e Andréa Gonçalves é o nosso diretor musical do espetáculo e o Mamal de Castro Mamal de Castro o nosso produtor e ele é o nosso presidente do Asconga também senão ele me mata o idealizador do projeto isso dia após dia dedico o meu suor vou a lutar com dignidade estou duro para fazer o meu melhor e não há quem tire minha felicidade respeito para ser respeitada não sou de causa briga mas não levo desaforo para casa nem tolelo injustiça se precisa desço do salto fico da pá virada arrumbo a raco me torno até malcriada eu rodo a baiana não ouço conversa fiada malandro não me engana eu quem decido a jogada porque sou a doçura de Oxum com a bravura de Oiá tem que ser muito Xangô pra poder me conquistar porque sou a doçura de Oxum com a bravura de Oiá e aí e aí